. 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 Rodrigues, sempre está aí acompanhando o canal Tamo juntão, meu irmãozão A família é nossa A pergunta dele foi o seguinte Se era verdade aí que muitos Muitos que ele conhecia Que ele conhece, né Fala que É mais fácil Pilotar na pista do que na cidade Ele perguntou se é mais fácil, né Tanto dirigir como pilotar Na cidade ou na pista, qual é mais fácil Ou depende da opinião De cada pessoa Então, Renan, é o seguinte Cara, isso aí vai Vai muito da opinião de cada pessoa Mesmo e do veículo que você está É... Nas suas mãos, né, na hora Porque é o seguinte Eu... Se for Pra estar de moto Na pista Eu preferiria estar de carro Né É... Porque na pista o bagulho é mais louco Né, mano Realmente é mais louco Você pega um busão Pra fazer uma ultrapassagem É osso, caminhão E às vezes os caras É muito mais desatento Na pista Do que dentro da cidade Isso de carro Então, na pista Eu preferiria estar de... De carro Já na... Dentro da cidade É moto, mano Não tem ideia Porque dentro da cidade O trânsitozinho Pelo menos na minha cidade O trânsitozinho chato que tem Principalmente nos finais de semana Também, né Pra ser mais exato É... É osso, cara Pra descer pra Franco da Rocha De carro, cara Esquece, mano Final de semana Esquece É travadão Então... É... Eu prefiro dentro da cidade Estar de moto Muito mais fácil O acesso A agilidade Lugar pra estacionar Então... Pra mim Dentro da cidade Moto Pista Carro Essa é a minha Opinião Claro que Vai depender da cilindrada Da moto Eu tô me referindo A minha moto Uma moto 150 cilindrada Uma Titan Certo? Na pista Ó... Ela vai forçando Tá ligado? Ela vai esboelando Já uma moto mais forte Se comporta melhor Uma CB300 Uma 250 cilindrada Uma Twister Então ela vai se comportar melhor Só que É que nem eu falei Ah... E ó... Tá... Falando da minha moto, né Pra você poder Fazer uma ultrapassagem Num veículo grande Já você sente um pouco De dificuldade, né Dependendo do local E da situação mesmo, né Porque O torque é muito pouco Não tem torque, né Na verdade Então aí Já uma 250 Ou uma 300 cilindrada Na mão Já ajuda Bem mais, né Só que dentro da cidade É moto Eu Prefiro moto Dentro da cidade E se fosse possível Na pista carro Tá? Mas aí Vai da opinião De cada pessoa Isso é muito relativo Entendeu? Mas aí eu citei Algumas coisas Que Ao meu ver São Prós e contra, né Tanto de moto Como de carro Dentro da cidade Ou fora dela Demorou? Então é isso aí Estamos aqui na pista Milhão 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 Tá gelado Na luva Laceou tudo Eu tenho que lançar a outra Já tô providenciando Mas pra andar de luva Também Enche um pouquinho Um saco, hein Mano Pra acostumar É É Urso As 250 Sofre Vai Vai Estica Ah Você é folgado, hein Sou nada É isso aí Família Tamo junto Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Um beijo no coração Salve pro Alan Frank Que acompanha aí Até minhas falas Moleque Tamo junto Um abraço Tchau Tchau